No tag de volta aí galera, vamos ver agora o gol que o Elias perdeu, o gol inacreditável que o Elias Manuel perdeu no jogo de esporte zero, Grêmio também zero. Cara, é inacreditável, para quem não viu esse lance ainda, olha, sim, ele conseguiu recuar para o goleiro, ele basicamente recuou para o goleiro. Cara, eu vou botar, até para vocês darem uma olhada, no desespero do narrador, cara, nem o narrador acreditou que o Elias poderia ter perdido esse gol, olha, olha. Cara, em cima do Maílson, cara, nem ele, nem ele acreditou que o Elias teria errado. Esse gol, velho, não tem como, velho, não tem como. Ele fez tudo de errado, cara, tudo de errado, tudo, tudo, tudo errado, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, basicamente ele deu um recuo para o goleiro. Além de ser fraco, rasteiro, foi no meio do gol, nas mãos do goleiro. Elias, vamos arrumar esse pé, tu tem potencial, Gori, tu tem potencial. Não dá para, não dá para fazer isso, cara, não dá para fazer isso. Um jogo que o Grêmio precisava vencer, não tem como, cara, a gente não pode tolerar isso. Simplesmente, não podemos errar, não podemos, é isso, é isso. Não podemos errar. Erros como esses não podem ser tolerados. Vamos treinar esse pé, tanto o Elias, como o Biel, todos os atacantes. Vamos treinar a finalização, Grisada, porque está faltando o requinte para chegar lá. Beleza? Grisada, deixa o like no vídeo, comenta aí embaixo. Inclusive, comenta quem vocês acham que faria esse gol de algum jogador que está no Grêmio. Qual jogador vocês acham que não erraria esse gol, de jeito nenhum, no lugar do Elias. Beleza? Deixa o like e comenta aí, Grisada. Valeu, abraço. Fui. Fui.